Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O volume chegando pesado Na batalha de paredão Tá rolando fogo cruzado Só tem os copos gigante Colando aqui do meu lado 5, 4, 3, 2, 1 Tei, tei, tei Tei, tei, tei Tei, tei, tei Tei, tei, tei Atirando, atirando com o bumbum 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 Tei, 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 tei Tei, 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 tei Tei, 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 tei Atirando, atirando com o bumbum 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 Os escolhidos, amigo inteligente de Jacobira Alcione e paredão Esquerda em produções Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Alto-falante batendo O médio já tá estourado Grave e agudo no quilo Volume chegando pesado Na batalha de paredão Tá rolando folho cruzado Soltei os topos gigante Colando aqui do meu lado Cinco, quatro, três, dois, um Tei, tei, tei Tei, tei, tei Tei, 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 tei Tei, tei, tei Atirando, atirando com o bumbum 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 Tei, 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 tei Tei, tei, tei Tei, 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 tei Tei, tei, tei Atirando, atirando com o bumbum Atirando, atirando com o bumbum Eita coisa gostosa, todo mundo vai fazer a dancinha Atenção meninos, você aí da frente Você que tá lá atrás, na minha contagem, tá bom? Na minha contagem 5, 4, 3, 2, 1 Atirando, atirando com o bumbum Pancadeixo, rixo e paredão